Música 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 Então, corta o olho, deixe a dor E eu me deixo lá Mas não me importo De ser roubador Não está a lutar 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 E inscreva-te Não está a lutar A doa, e o cavo, a suportar-nos, ao universo, que se instala, moramos em favela E nossos direitos, no só dignidade, não nos deram, que mais deram, liberdade Enquecendo a fola, e aren miss j resin, não e isso só, não superam Nos órgãos, transplantados, meus negros, e os irmãos, Pinheiros, autoriços, e os elfos Deixou-se de agonia As dores são afirmadas Não foi possível Dessar o sangue E ainda são Coração Muda sobre quem é Desilusão 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 Pesadelo cortar Ninguém nunca saberá Será que é preciso acreditar Espanhos são diferentes Tenho que confessar Todo medo Não vai importar Todo medo Não vai importar Se Deus puder me ver Se Deus puder compreender Saber que você consiga Me entender Agora está tudo tão claro Os banhos amanhecem também Envelhecem Ei, me lembro a noite assim Que despego aos mortais Que despego aos mortais Não acusar Não acusar Me despego aos mortais Me despego aos mortais Não acusar Me despego aos mortais Que 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 despego aos mortais E Deus, na fórmula, na ilha abertor E o que se tornou o mundo perigoso Já se não, perde os olhos, animais olhando, parte do lado Pessoas perdidas e alienadas Pessoas doadores e pecados Só como liberdade, tua alma pecadora Ao pecador, eu busco o perdão Você não vê, está na sua frente Já se isso, muito me perturba Você perdoe a todos E ele se mistura, ele que não Ataque em botão, isto é legal Puto por que te empurrai A pouco de finança, que eu não sei Veja o papá, vai a sua A gente é multidão, a mão da sua direita E que necessário, paciência e fé Estão abençoando os fiéis nessa história E você no seu amor é Deus Você daqui é rematão Dinheiro se mistura a religião Mas é que tosou, e isso é legal Os amores que se enxorrói A topo desse câncer se lacera A topo desse câncer A topo desse câncer se lacra Com os cunhos, deixando as mãos Cabejada, superador, eu quis fazer o outro Cansado, exposto, não ouço toda agonia E não saber até quando correram Vale, prazo, sopito, mitreira, filha lá atrás Dos horas, avisada, superador, desigada Pero que é o esquema? Dos filhos, abordando pelo sistema Somos cunhos, exprimidos, sufocados E em nosso quarto o dedo Matrão, se acorde, por que? Acabalha simples, e o que? Onde estamos? Nós queremos Somos cunhos, exprimidos Somos cunhos, exprimidos Do porcados E em nosso quarto o dedo Matrão, se acorde Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Aumentando Onde estamos? 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 Yeah! Música Vida liderava em colisão, nada mais Eu já tenho o direito de ficar em prometo Levantar a cabeça, botar a dor Não tenho o difícil, mistura e eu me amargo Essa é a devoção, se aqui você escolheu Não, não aceito o final Música Conta sempre, conta quem te ofende Conta sempre, conta quem te respira Conta sempre, conta quem te humilha Conta sempre Música Violeta, necessária Periferia, manipulação Música 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 Música